Oi gente, bom dia! Quer dizer, agora já é mais de meio dia, então seria boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar aqui umas comprinhas que eu fiz de uns lençóis lá nas pernambucanas. Ó, eu comprei dois pro meu filho Lucas, dois pro meu filho Luan e um pra mim porque eu já tinha comprado um pela internet, um jogo de lençol, lençol, edredom, essas coisas, então eu só comprei esse aqui pra mim, ó, nas pernambucanas, tava por R$ 39,90, esse daqui, e os de solteiro, eles variam, sabe? Tem de R$ 35,00, R$ 49,00, esse daqui foi R$ 49,00, de solteiro, tá gente? Esse de R$ 39,00 é de casal, e esse é R$ 49,00. Então, eu vou colocar ali nas camas pra vocês verem como é que eles são, tá bom? Até daqui a pouco. E aí 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 Então, gente, olha como ficou a cama, olha que lindo esse lençol, olha, olha como a cama ficou chique e linda, olha só, bem bonito esse lençol, e barato, né, R$ 39,00, olha só como ficou meu quarto, ficou bem bonitinho, né, bem arrumadinho, agora eu vou mostrar o dos menino dos meninos como ficou, olha como ficou a cama dos meninos, do Lucas, ficou assim, bem arrumadinha, o lençolzinho esticadinho, e do neném da mamãe, o do neném da mamãe não ficou bem esticadinho, porque a cama dele é pequena e o lençol teve que colocar por baixo do colchão, mas ficou bem bonitinho, mas ficou bem bonitinho, né, mamãe, ficou bem bonitinho a caminha dele, olha, gente, ele tá aqui, ó, rabiscando e cortando Olha, e essa aqui, e essa aqui, foi um vídeo bem pequenininho, só para mostrar os lençóis novos que eu comprei, e quem gostou, ó, faz o que, filho? Clica no seu canal, clica no gostei, né, se inscreva, se inscreva no seu canal, e até o próximo vídeo, tchau, dá tchau, 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 tchau.